Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Aproveite e conheça a nossa fanpage no Facebook, Boa Viagem Bontigeiro, SP. Agora estamos no TikTok, lá você vai ver conteúdos exclusivos, bastidores e muito mais. Corre lá e segue a gente. Arroba Cortes do Luciano. Link na descrição do vídeo. Terminal Rodoviário do Tietê, SP. Ônibus de São Paulo para Ituiltaba. Horário de saída, 12 horas e 30 minutos. Estão sem áudio de novo, estou ouvindo. Tietê, SP. Ônibus de São Paulo. Tietê, SP. Ônibus de São Paulo. Tietê, SP. Ônibus de São Paulo. Estou certo, rapaz. 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 Estou me ouvindo? Estava mudo. O anjo aqui só com o Renato. Estou certo, rapaz. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.